E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Naveguei em dias e noites, cem anos de sucesso, até chegar aqui! Tua cruz de malta é que te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é que te guia, e me leva ao orgulho de existir! Graças a Deus, eu sou Vasco da Gama, por isso vivo e sou feliz! Tu és minha vida, minha terra, ó meu Vasco, tu és o meu país! Tu és minha vida, minha terra, ó meu Vasco, tu és o meu país! Sempre hei de te seguir, e ao teu lado sempre hei de estar! Eu juro te defender, essa é minha família e aqui é o meu lugar! Eu juro te defender, essa é minha família e aqui é o meu lugar! Ser campeão é a tua história, e de pai pra filho segue esse amor! Na vitória ou na derrota, meu Vasco é vencedor! Ser campeão é a tua história, e de pai pra filho segue esse amor! Na vitória ou na derrota, meu Vasco é vencedor! Já peguei dias e noites, cem anos de sucesso até chegar aqui! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Tua cruz de malta é quem te guia, e me leva ao orgulho de existir! Se inscreva no canal